E aí galera, fazendo um vídeo, me empolguei, fazendo um vídeo aqui que não é cânone do canal, eu nem ia soltar vídeo hoje, mas estava navegando pela net e quando vejo uma notícia, mandam aqui uma notícia pra mim, que eu fiquei um pouco preocupado, será que vão acabar com o Berserk, se você não sabe do que eu estou falando, James Gunn, pra quem não sabe é o diretor de Guardiões da Galáxia, sugere, sugere, que Berserk deve virar um live action, live action no melhor estilo Dragon Ball Evolution, eu fiquei preocupado, sinceramente, tem algumas obras que não se devem mexer, Akira já está no papel há bom tempo lá com eles em Hollywood, ao qual eles queriam até que o Kaneda fosse o Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio é um baita do ator, com certeza um puta do ator, mas Hollywood, putz galera, não sei se vocês vocês viram o trailer de Battle Angel Alita, aqueles olhos da, aqueles olhos de anime com CG, não combinou, não combinou, não ficou legal, não sei nem o que esperar desse filme, vai sair agora, vamos ver como é que vai ficar, se vai ser fiel, mas ao ver essa notícia aqui eu fiquei um pouquinho preocupado, porque vocês sabem o peso que é Berserk, Berserk não é nem mais 18, Berserk é mais 36 na verdade, tem um contexto muito pesado, tem uma história muito legal, muito interessante, muito envolvente, aí eu fico na dúvida, será que vamos fazer só mais uma obra medieval, Deus salve o rei, Nicolas Cage com o Guts, enfim, o James Gunn ele sugeriu lá no Twitter dele que Berserk pode estar ganhando um live action com essa imagem aí que lembra o que, dá uma olhadinha nessa imagem aí pra ver como vocês identificam, ainda não divulgaram nenhuma informação sobre isso, nem confirmaram mais, a San Diego Comic Con, que é o maior evento geek aí do planeta, começa amanhã, quinta-feira, então deve ter alguma novidade, eu não sei, eu fiquei um pouquinho pé atrás aí com esse anúncio, sou cabreiro contra adaptações hollywoodianas, eu prefiro live actions japoneses, claro, que nem todos são bons, mas os live actions japoneses são bem fiéis e vem tendo uma evolução enorme ao passar do tempo, porque é o seguinte, Berserk não tem nenhum anime bom, esse anime 3D novo que querem fazer um filme, então vão acabar maculando uma obra muito complexa, com um filme que provavelmente não vai conseguir transmitir 1% do que é a história de Berserk, pensando no ponto de vista de adaptação, claro, Berserk já tem uma extensa história, já está muito avançado, se fosse adaptar, provavelmente seria o que? provavelmente a Era de Ouro, para o compiladão ali, da Era de Ouro com aquele final, que explode a cabeça, quando chega no eclipse, provavelmente seria somente essa parte, a Era de Ouro é até plausível, até fácil de se adaptar, porque temos personagens complexos, mas também tem atores bons para interpretar tudo isso, só que a partir do momento que começaram a aparecer, por exemplo, o Zod, a Mão Divina, as coisas começam a complicar um pouquinho, e é isso aí, um videozinho diferente, eu vi a notícia, falei, vou perguntar para a galera, o que vocês acham de adaptações hollywoodianas de animes, ainda mais animes tão complexos, como Berserk, Battle Angel Alito, que já tem um trailer lançado aí, não sei nem o que aguardar, o anúncio de Akira, que já tem há anos e anos, mas logo deve virar, fizeram de Ghost in the Shell, aliás, Ghost in the Shell é a melhor adaptação, na minha opinião, de um anime, de um mangá, já feito por Hollywood, Ghost in the Shell eu achei bem legal, mesmo não conseguindo captar tudo, é bem interessante, é um filme ok, nada que dê aquela coisa quando você vê o anime, quando você vê o mangá, mas foi um filme legal, então pode ser que esteja no caminho certo, e eu estou falando abobrinha, pode ser que consigam sim fazer algo bem interessante. Tem outro filme também que é baseado aí, principalmente em dois mangás, dois animes, é Lucy, tá? Você assistiu com a Scar Tiohassa também, Scar Tiohassa é uma ótima atriz, ela fez Ghost in the Shell, mas Lucy você tem influências, já começar pelo nome, né? A Lucy de Elfinly, que desenvolve os poderes, a Elfinha lá que tem os poderes, então tem uma referência ao nome dela, e Akira, a Lucy, o filme de Lucy, se você for ver, é Akira inteira ali, desenvolvendo poderes que vão aumentando, que vão saindo do controle, então tem bastante fonte bebida ali de Akira esse filme de Lucy, se você não assistiu, dá um confere, esse filme é muito legal, sabe por que que é legal? Porque ele não adaptou nenhuma obra, ele apenas bebeu referências de duas obras incríveis, que são Elfinly e Akira, pra criar uma história original, muito legal e diferente. É isso aí galera, e vocês aí, o que vocês esperam de adaptações hollywoodianas? O que acha? Quem vai ser o Guts? Vai ser o Nicolas Cage? O Griffith vai ser quem? Não consigo nem pensar quem vai ser o Griffith, rapaz do céu, nossa! Deixem suas opiniões aí, se você queria um filme de Versace, se você queria adaptação, vou fazer melhor ainda, deixe aqui a sua lista de atores, pra quem vai ser Guts, quem vai ser o Griffith, quem vai ser a Casca, se você quiser colocar mais algum outro personagem, pode colocar mais lista aí, quem que são os autores perfeitos pra fazer esses três personagens? Guts, Griffith e Casca. Acabou galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho, vídeozinho só pra descontrair. Não é cânone com o canal, tá? Foi uma coisa que eu vi aqui e resolvi fazer, esse blog. Eu espero que vocês tenham curtido desse vídeo aí. Fiquem ligados, amanhã tem manga aqui, tem e não percam, que amanhã tem um manga muito legal que vocês não conhecem e vão curtir. E não esquece de participar do sorteio de Lost Canvas, que tá aqui, viu? Ó, Lost Canvas com ouro branco nas folhas e rubis incrustados. Sorteio lá no Instagram, tá no vídeo de ontem, tem um link, então vai lá, participa, deixa seu comentário lá e boa sorte, tá bom? Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!